Felicidade, paz e harmonia preenchem o coração e a vida de Lucélia, uma mulher realizada. Mas o seu passado foi marcado por ódio, depressão e angústias. Desde os meus sete anos de idade, eu já sofria de insônia. Eu era uma criança que não conseguia dormir e era muito nervosa. Eu ficava muito nervosa, eu era extremamente nervosa. Eu tentei matar duas pessoas no meu trabalho. O dia que eu tentei suicídio, por duas vezes. Meu nome é Lucélia e essa é a minha história. Eu era uma pessoa muito nervosa. Quando eu cheguei na igreja, eu era assim. E normalmente quando uma pessoa me fazia muita raiva, muito estresse, eu explodia. E quando isso acontecia, eu ia ao extremo. Eu falava coisas para as pessoas que realmente magoavam elas, que feria. E eu achava que estava fazendo certo, porque eu estava falando a verdade, o que eu estava falando, o que realmente eu pensava. E eu não percebia que eu acabava machucando. Eu tinha dores terríveis no estômago. Era muita dor, muita dor mesmo. E com isso já vinham as dores de cabeça. E quando elas começavam, elas ficavam por três dias. Eu tinha que ficar num quarto escuro. Eu não podia caminhar, porque cada passo que eu dava, parecia que explodia a minha cabeça. Depois, com o tempo, eu comecei a ter desmaios. A vida de Lucélia era consumida pelo ódio. A depressão dominava o seu corpo, drenava as suas forças e a debilitava dia após dia. Eu era uma pessoa tão nervosa que em um dos meus trabalhos que eu tive, tinha uma senhora lá. Aconteceu um episódio no nosso trabalho, em que ela me acusou de algo que eu não tinha feito. E naquele dia eu também estava muito nervosa. E eu fui no açougue desse mercado onde eu trabalhava e peguei uma das facas mais afiadas que normalmente eu usava. Cega de ódio. Lucélia se transformava numa ameaça, colocava as pessoas em risco e sentenciava seu próprio destino. Foi em um desses dias que eu tinha muita insônia, que eu sempre sofri com insônia. E eu não conseguia dormir, e eu andava pela casa. E eu sentia um desejo muito grande de tirar a minha vida, porque eu achava que isso não tinha solução. Eu já estava cansada de viver essa situação. De uma pessoa nervosa, de não conseguir me relacionar com as pessoas. Então eu decidi que naquele dia eu ia colocar um fim. Então eu preparei uma carta, e ali naquela carta eu escrevi tudo o que eu sentia. Eu escrevi a tristeza que eu sentia. Eu escrevi a dor que eu tinha dentro de mim. Desesperada, Lucélia estava decidida a se matar antes do dia amanhecer. Foram várias tentativas até que um milagre aconteceu. Sua vida estava prestes a mudar completamente. Aí eu liguei a televisão, nessa mesma noite, porque eu não conseguia dormir. Era de madrugada. E trocando os canais, eu vi que tinha uma propaganda falando da inauguração da igreja. E eu vi o símbolo, o símbolo da igreja. E eu lembrei que nessa igreja aconteciam muitos milagres, que eu já tinha ouvido pessoas falando, dando testemunho das maravilhas que Deus tinha feito na vida dela. E quando eu olhei o endereço, eu vi que a igreja, ela ficava na esquina. Oito casas acima da minha casa. A igreja estava do lado da minha casa. E aquilo foi me enchendo de esperança. Foi me enchendo de força. Eu encontrei uma obreira que estava lá na porta, que eles estavam limpando, tirando as coisas velhas da antiga igreja para a inauguração. E ela me deu todas as informações, me deu o atendimento. E eu fui para a inauguração. E estou lá até hoje. Na primeira semana eu já dormi. Eu dormia que perdi a hora. Eu já passei sem uma pessoa mais tranquila, que conseguia amar as pessoas. Porque eu não conseguia amar as pessoas. Eu fazia com que as pessoas, elas se afastassem de mim. A Lucélia do passado era uma Lucélia que não conseguia dormir. Era uma pessoa triste. Ela era uma pessoa depressiva. A Lucélia de hoje é uma pessoa feliz. É uma pessoa tranquila. Que dorme, perde a hora do trabalho. Você que está passando pelo mesmo problema que eu passei, seja forte, vá em busca de uma ajuda. Vá em frente, porque Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Eu sou prova disso. A Lucélia de hoje não tem pensamento de fracasso, não tem pensamento de derrota. Os meus pensamentos são os pensamentos que agradam a Deus. Eu sou feliz. Lucélia é uma nova mulher. Por meio da fé inteligente, ela deu a volta por cima e construiu uma vida nova, repleta de amor, paz e completa felicidade. Te amo, Deus.